Geminas TV, oferecimento Deu a louca na Real Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Dia 10 de dezembro Baile do Cowboy com Juliano Cesar Mais a dupla Pedro e Guilherme e DJ Bom Bife Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria Disque entregas 3552011 Estética avançada Carol Santos Conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Monster Burger Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Plantão Geminas TV Online Na tarde desta sexta-feira, 9 de dezembro A Polícia Civil, através do delegado Dr. Gabriel E do investigador Leandro Caçador Eles estavam passando pelo bairro Catetos Pela rua Carlos Chagas E viram o momento que um homem pulou o muro de uma residência Os dois policiais então começaram a perseguir A correr pelos muros, pulando os muros das residências Atrás deste suspeito Na hora que ele viu os policiais ele saiu correndo A Polícia Civil pediu o apoio de dois outros policiais da Polícia Militar O Soldado Ferraz e o Soldado Lourenço Isso aí ocorreu na rua Carlos Chagas Depois desse suspeito pular vários muros de várias residências Quebrar telhados das residências Ele foi localizado e preso pelos policiais Tanto da Civil quanto da Militar Na rua Emílio Ribas Ele foi identificado como sendo o vulgo Pimentinha Ele é suspeito de vários furtos à residência na cidade de Guaxupé Mas agora ele está lá neste momento na Delegacia de Polícia Civil E deve ser encaminhado para o presídio Guaxupé Guaranésia Guaxupé Guaranésia